Hey, hey, yo, 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 hey Sófia do que este, receta é gore Hey, 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 diz que receta é gore, sófia Hey, 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 hey Ostalo tu, ostalo tu, ostalo tu Obvuret, živote ste, a-a-cata tu Olitim živote ste, a-a-tut Kost'ot živote kato bisquitka, a-tut Ne si sa, ii ti ima ssebe koi da d jiitka Tu non si va petka, imas djujda o prehratka Wo drpi e ispi, posvetla tá gorčiva gordsek Barka sam o nas, bar'ovec o nas Não é o resto é o nós, não é o resto de nós Saberam eu sou como é, não pode deixar de ver Que é o que você se faz, que é a vida O que você se faz, que é tudo que você está Você está no mês e pô, eu já acho tudo Tudo que eu sou, eu já acho tudo E sim a gente vive e então não sabia que você Ei, chula! Eu sei que você está E quando você se sente, não pode Não se sente, não pode Não se sente, não é o que você está Ako iscaf, pede-sličko, ee, hey, hey, hey A se tupza, repomako, o cicho Ne se vinja za ništo, mene mi je smesno Vredi da stanhez prvo, pože, avaj si nešto Stavaš mi za nešto, bački trpaj resko Kade em mal, cao ex-anabegeto Chekerza, da ima ližotici, vogra reto Ako nema, nisunači, stega-si tu peto Esquimito, saca, eca, molento E tudo isto não estava, é como Tome de estar até lá Não é tão bom, mas não se preocupa Não é só isso, não é assim Mas não me lembre-te, não se lembra-te E como eu não sei, não sei como eu não sei Espera para me ver, quando eu me escraço Vrk lá e da barra na Morgasta, já que do Mars Vem é, é, para o que é 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 o que é? E se você vive e não é nada, não é nada, não é nada. Não é nada, não é nada. E quando você se vê, não é nada. Você não se vê, você tem que se lembrar. E quando você está em cima, você está tudo. E aí, não é nada. Então, você está em cima de cima! Uuuu! Vamos lá! Ei, 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 ei Ei, ei, te comune Charmaria Não, 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 não e. Não, 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 não e. Eu já sabia, mas eu já me drugo. Estou em casa, está em casa, porque estão no lugar de se guardar. Eu não me píxar, mas não me píxar. Mas eu não me píxar, a gente vai se juntar. Você vai se juntar, mas você vai se juntar a mão. E se você quiser mais de tudo Você, hey, carrega, 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 carrega!